Hello! Tudo bem, meus amores? No vídeo de hoje estou de cabelo molhado, deixando meu cabelo secar naturalmente, cara limpa. Só passei um protetor labial aqui pra mostrar pra vocês, gente, que eu ganhei uma maleta com algumas maquiagens da minha irmã Nilmara, gente. Tô muito feliz de vir mostrar pra vocês. Olha que maleta linda! Que presentão da minha irmã, gente. Obrigada, irmã, pelo carinho. Fiquei muito feliz. Então, meus amores, dei um zoom aqui na maleta pra mostrar mais pra vocês, tá? Então, ó, puxa aqui, solta. Ó, abrindo a caixa tem a chave, esses dois batons aqui nude, maravilhosos. Não sei se vai focar pra vocês, então vou mostrar pertinho porque não tô focando. Esses batons aqui, que ela não gostou da cor e me deu uma base da Mary Kay. Olha que irmã bondosa, gente! Uma base da Mary Kay. Aí depois vem aqui, ó, tem esses cílios postiços da Sabrina Sato. Aqui do outro lado tem mais um batom, como eu disse, que ela não gostou da cor que me deu. Aqui embaixo tem esse quarteto de sobrancelhas. Aqui tem uma outra paleta de sombras, que eu já até usei. Aqui tem mais três paletinhas. Ó, tem mais essa paletinha aqui, de sombra. Mais essa daqui da Ruby Rose. Essa daqui também da Ruby Rose. E ela me deu também esses pincéis aqui, ó. Da Macrilã. Agora eu vou acrescentar as outras coisas que eu tenho na maleta. Eu comprei esse pó banana aqui. Da Matzlove. Ó, ele é assim. Pó banana. Ó, eu tenho esse kit aqui também de corretivo. Esse kit aqui também de corretivo da Ruby Rose. Esse blush aqui da Dylos. Que quebrou. Comprei também esse pó translúcido aqui da Playboy. Esse pó bronzeador aqui, ó. Também. A esponjinha. Que já tá até sujinha. Precisa dar uma higienizada. Lápis para sobrancelha. Esse pincel que eu já tinha. Eu vou colocar aqui também junto com esses outros pincéis. Cola de cílios. Água micelar da Ruby Rose. Corretivo. Luizance. Essa sombra aqui também para sobrancelha. Que eu também já tinha. A base da Diversa. Tem resenha dela aqui no canal. Esse daqui é um creme hidratante para o rosto. Mais pincéis que eu já tinha. Que eu vou colocar aqui. Mais um iluminador. Mais uma esponjinha novinha. Mais um pincel de esfumada Macrylan que eu já tinha. Máscara de cílios. Lápis. Pincel chanfrado. Que eu também já tinha. Corretivo. Da Dylos. Caneta delineadora. Primer. Essa esponjinha aí queijinho. Que também precisa dar uma higienizada. Pó compacto. Max Love. Essa esponjinha aqui também que veio com pó banana. Ou com pó da Max Love. Que eu não lembro. Mais um pincel que caiu aqui. Que também precisa ser higienizado. E vários batons. Tem também esse fixador aqui de maquiagem. Que eu comprei há pouco tempo. E essas paletas aqui também. Que eu já tenho há bastante tempo. Tá até quebrada. Não vou colocar nem ali dentro. E agora eu preciso organizar esses produtos. Não vou colocar nem ali dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.